A melhor série distópica da atualidade finalmente retornou e eu estou tão feliz em falar sobre ela aqui Falei sobre ela lá na primeira temporada, li os livros sobre ela, estou realmente imerso em todo esse universo de Silo E hoje eu quero falar sobre a segunda temporada, sobre o primeiro episódio, no caso, que acabou de chegar lá na Apple TV Plus E tem um adendo, que a Apple me enviou toda a segunda temporada, gente Quando eles falaram que ia me enviar os episódios, eu achei que ia ser um ou dois Mas eles enviaram todos os episódios da temporada Obviamente não vou falar spoilers aqui, o que acontece Até porque eu não assisti todos os episódios ainda, tá? Eu assisti quatro episódios até o momento Mas eu já vou tranquilizar vocês aqui nesse vídeo, que tá muito boa essa temporada Até um pouco melhor que a primeira, e olha que eu amei a primeira Mas essa temporada tá com um ritmo bem mais intenso, até porque muita coisa reveladora aconteceu lá na anterior E nessa segunda, as pecinhas começam a se encaixar Diferente, por exemplo, de From, onde os mistérios vão se amontoando Eu senti que Silo é uma série onde os mistérios vão se encaixando E a gente vai descobrindo novos mistérios à medida que outros mistérios vão sendo solucionados Então isso faz a série caminhar muito bem E faz você não ter aquela barrigada Você não sentir que você tá sendo feito de trouxa assistindo os episódios Na verdade não, as coisas caminham muito bem aqui E eu tô muito feliz assistindo essa série Mas eu parei no quarto pra não pegar spoiler sobre o que acontece Só que eu tenho um ponto muito legal pra abordar aqui com vocês Que é que a série tá abordando o livro, né? O primeiro livro, de uma forma muito boa As pequenas alterações que eles estão fazendo Ainda assim estão tornando a história melhor do que o livro Que em alguns momentos eu sinto que é um pouco lento demais Se eu não me engano eu tinha comentado isso quando eu falei sobre a primeira temporada Aqui na série não Eles tiraram às vezes os momentos um pouco mais parados E colocaram coisas novas Ou até mesmo encurtaram alguns enredos Propositalmente pra história caminhar melhor Então, na minha visão, eles estão adaptando o livro de uma maneira muito boa E pra quem não sabe, né? A trilogia de livros de estilo Tá basicamente só no começo nessa segunda temporada, tá? A série ainda tá no primeiro livro Então tem muita história pra acontecer Principalmente desse primeiro Na verdade eu acho que até o final dessa segunda temporada Eles encerram a história do primeiro livro E muito provavelmente eles começam a história do terceiro Até porque o segundo livro Eu também acho que eu já tinha mencionado Ele é um prequel que vai contar o que aconteceu ali Antes dos filhos realmente existirem E eu gosto da história do segundo Até um pouco mais do que a do primeiro Porque todo o desenrolar de você entender o que aconteceu ali Antes daquilo acontecer É fantástico Porém eu acho que não funcionaria Pra uma temporada única do segundo livro Então eu sinto que eles podem mesclar O que acontece no segundo com o terceiro livro Fazendo assim a história caminhar de uma maneira gostosinha E ainda assim apresentando a história da Juliette Que a gente tanto ama Mas ó, poderia ficar falando de estilo aqui ó Horas e horas Porque eu gosto muito da história desses livros E também da história da série Que aliás é uma boa adaptação dos livros Mas eu tô aqui pra falar sobre o primeiro episódio E como eu já disse Eu não vou dar spoiler que acontece nos outros episódios E também vou tentar não me aprofundar muito no enredo dos livros Até porque o enredo dos livros São spoilers sobre a série né Mas... O ponto é que eu vou falar sobre o primeiro episódio E também trazer aí Um pouquinho daquela revelação do final Sobre quem é aquele cara que apareceu no final do primeiro episódio E se você nunca assistiu a série Antes de eu falar do primeiro episódio da segunda temporada Eu quero te recomendar ela Basicamente em Silo nós acompanhamos a história da Juliette Uma mulher que vive num Silo com diversas outras pessoas E ela trabalha ali Tem a vidinha dela super de boa Mas a Juliette sempre gosta de ir contra o sistema O sistema que eu digo assim É o sistema político dentro daquele Silo Sistema esse que tá escondendo muitas coisas E ela começa a desconfiar dessas coisas que ele está escondendo Ela também tem um passado meio nebuloso Que ela gostaria de ter respostas E aí quando a gente percebe que acontece algo bem impactante no primeiro episódio Que é uma morte no caso Essa morte está conectada a esse tal sistema político de dentro do Silo E também a mulher que morreu É basicamente uma personagem que estava descobrindo muitas coisas Uma personagem que estava ali a ponto de talvez desmascarar pessoas que estavam dentro do Silo Então ela foi eliminada E a história da Juliette começa nesse ponto Ela ainda atrás de respostas Ela encontrando respostas E quanto mais ela encontrava essas respostas Mais o pessoal ali da política do Silo Queria eliminar ela E ela acabou indo pra fora do Silo Depois de muito desenrolar aí da história da série Mas isso não acaba nem sendo um spoiler Porque tá no pôster da temporada Teve o trailer da segunda temporada Também sabe disso Então não é um spoiler Mas até ela chegar nesse final Muita coisa acontece Vocês podem ter certeza que vai ter cena de ação Vai ter cena que vai deixar vocês tensos Vai ter cena que vai deixar vocês felizes E vai ter cena que vai deixar vocês muito tristes É uma série que mexe com muitas emoções É uma série que te deixa no limite, sabe? Porque você nunca sabe o que vem depois Sabe o que vem a seguir E é uma série que é baseada numa trilogia de livros Fantástica Assim, 10 de 10 pra mim Distopia de qualidade Com história de qualidade Com protagonistas bons E até antagonistas muito legais Então vale a pena você dar play lá em Silo Na Apple TV Plus Que você não vai se arrepender, né? A série já tá até renovada pra terceira temporada Opa, tem muita coisa pra rolar Depois de toda essa introdução Eu gostaria que você já deixasse um like aqui Que é muito importante Se inscreve aqui no canal Para os próximos conteúdos de série de filmes E me conta lá embaixo se você pretende assistir Silo E se você já assistiu Silo Fica comigo Porque vamos falar sobre esse primeiro episódio da segunda temporada E é claro que teremos muitos spoilers sobre esse primeiro episódio, tá? Então se você ainda não assistiu Já fica avisado Essa segunda temporada começa com um flashback do Silo 17 Enquanto esse Silo estava numa revolução Revolução essa que a gente sabe que também aconteceu no Silo 18 Só que essa revolução foi contida E a revolução acontece por diversos motivos Que até então a gente não sabe qual é o estopim A gente só sabe que tem a ver com a política dali de dentro Do pessoal esconder as verdades das pessoas que estão ali Então isso gera muitos conflitos E a gente vê o lado dos protestantes E o lado, né, da contrapartida Que é basicamente o lado político do Silo Esse início já deixa isso muito claro E eles não trazem as respostas Que até então o livro também faz a mesma coisa Deixa a gente nesse mistério De onde começou a revolução Por que começou essa revolução Tem a ver com o TI essa revolução? Talvez? Então assim, muitas coisas são deixadas em aberto Para a gente começar a questionar também Assim como as pessoas que estão dentro do Silo questionam E é uma das coisas que eu mais gosto no livro A forma com que ele faz de questionar Tudo que você tá vendo, né, no caso lendo Mas tudo que você sabe sobre aquele Silo É uma grande questão na sua cabeça enquanto você lê E também enquanto você assiste Então assim, eu tenho muita paixão por falar dessa série Eu acho que isso fica muito notável Mas eu acho a história tão fantástica por diversos motivos E a forma com que a série retrata tudo isso é maravilhosa Então eu gostei muito desse flashback Que trouxe ali todo o caos que aconteceu no Silo 17 Caos esse que acabou levando à morte de todos ali Porque eles conseguem sair, né, do Silo O que eles tanto queriam e não queriam deixar eles fazerem Só que quando eles saem, todos eles acabam morrendo E, assim, eles abriram todas as escotilhas do Silo Então todo mundo que tava lá dentro foi de rasta Até porque o ar do lado de fora era tóxico E a gente não entende porque era tóxico Até porque não tem muita explicação do que aconteceu do lado de fora Mas a gente sabe que foi alguma guerra A gente sabe que demora muitos e muitos anos Pro ar lá fora ficar novamente de boa, né Pras pessoas respirarem E a Juliette, que no final da temporada anterior Saiu do Silo 18 Acaba chegando próximo ao Silo 17 E vê ali um amontoado de corpos Das pessoas que morreram E é muito legal ver ela andando por esses corpos, né Tipo assim, gente É maravilhosa toda essa demonstração O que mostra também como ela tá perdida do lado de fora Mas ela encontra ali o Silo 17 E acaba entrando, fechando a escotilha E também ela fica sem ar Porque a roupa dela começa a ficar ali sem, né O ar que é pouco, basicamente, da roupa Não tem tanque de oxigênio pra deixar muito ar ali dentro Então ela tem que quebrar o capacete Pra se soltar de dentro da roupa Mas ela consegue tirar a roupa Ela vai até um dos quartos Encontra ali um macacão e veste ele E em meio disso, dela descobrir sobre esse novo Silo A gente também vê alguns flashbacks da infância dela E eu achei isso muito legal Porque isso se encaixa muito bem com o momento que ela tá vivendo O momento onde ela se sente perdida O momento onde ela se sente deslocada Coisa que ela se sentia na infância Depois dela perceber que ela teria que morar ali com a Marta Não que ela não gostasse da Marta Mas sim porque era algo novo pra ela Enquanto criança, ela começou a trabalhar ali na mecânica E criar amigos e criar uma relação com aquelas pessoas E ela encontrou o dom dela, que é consertar as coisas E também o outro dom que ela tem É essa inteligente, né? Porque é um dom que ela tem ali Basicamente, ela no presente, né? Encontra uma forma de tentar passar do outro lado do Silo 17 Porque tem uma ponte quebrada Ela pega todas as cordas ali dos corpos que estavam jogados Junta todas elas E se balança pro outro lado Tudo bem que ela não consegue a princípio Mas ela não consegue E ela acaba caindo E olha, meu coração saiu do peito quando ela caiu Porque eu falei Putz, ela foi de arrasta logo no primeiro episódio Mas na verdade não Tava tudo inundado ali E o resto do Silo, né? Pra baixo Então ela cai na água E ela não sabe nadar Porque, obviamente, ela nunca teve uma aula de natação dentro do Silo Mas ela dá um jeitinho ali Consegue se salvar E volta a tentar ali Passar pro outro lado E eu gosto muito que a Juliette é fodona, né? Ela sempre encontra uma maneira De fazer as coisas acontecerem E ela não desiste de forma alguma Então ela queria chegar até o outro lado Pra saber se tinha alguém ali E ela correu atrás disso E quando ela passou pro outro lado Ela deu uma olhada e viu que não tinha ninguém ali E quando ela ia voltar, né? Quando ela até colocou a pontezinha Que ela finalmente conseguiu achar uma forma de colocar a ponte Ela ouviu um barulho, uma musiquinha E foi lá investigar E descobriu que tinha um cara Atrás de uma porta de segurança ali Que tava trancada com um código E quando ela tentou abrir essa porta, né? O cara falou Se você tentar abrir de novo Eu te mato E o episódio acaba nesse ponto E ele deixa aquela incógnita na nossa cabeça Quem é esse cara? E assim Eu não sei se vocês querem ou não saber Quem é esse cara Porque eu já sabia que era esse cara Quando eu tava assistindo o episódio Até porque eu já tinha lido os livros Mas assistindo os próximos episódios Também eu acabei meio que sabendo mais sobre esse cara E assim Na minha visão Ele é uma adaptação legal do livro Como eu disse Eu acho que a série adapta bem os livros Porém Eu vou falar mais sobre o livro Do que sobre a série Pra não dar tanta spoiler Pode ser? Então a partir desse momento Eu vou falar quem é esse cara Se você quiser saber Já fica aí A partir de agora Vou falar um pouquinho Sobre o que vocês podem esperar No próximo episódio E também sobre quem é o cara Que a Juliette encontrou Só pra avisar novamente Que eu sei que tem jeito que eu não gosto Esse cara é o Solo O nome dele é Solo, basicamente Ele é um dos únicos sobreviventes do Silo 17 Que aconteceu a tal rebelião Que ele acaba meio que explicando Sobre essa rebelião Então, aguardem Mas é uma rebelião Que tem a ver com o povo achar Que o governo tava mentindo É uma rebelião Que se iniciou de uma forma ali Meio que premeditada Então É uma coisa que a gente vai desenrolar Mas não é uma coisa Que tem muito aprofundamento Até porque Outras coisas vão acontecer Principalmente Porque isso aconteceu uma década atrás Ele ficou preso muito tempo ali Ele tá desconfiado Sobre quem tá do lado de fora Ele sabe que do lado de fora É tóxico Assim Enfim, é isso E a Juliette vai se tornar Uma aliada desse cara E o Solo vai ser uma pessoa importante Pra Juliette Porque ele vai ser O guia dela Se eu posso te dizer Pra falar sobre o lado de fora Principalmente sobre Que tem muitos silos ao redor deles Então assim Não são só o Silo 17 O Silo 18 Tem vários outros Dezenas de silos Então isso abre precedentes Pra Juliette começar A desconfiar Sobre a TI Ainda mais que ela já desconfia E também abre precedentes Pra ela embarcar Numa nova jornada Que vai ser basicamente Do lado de fora do Silo Então ela não vai ficar ali dentro Mas essa história Em torno desses dois personagens Torna o enredo da Juliette Um pouco mais ameno Mas vocês podem esperar Coisas boas Na verdade assim O que eu posso dizer pra vocês É que eu não assisti os outros episódios Eu parei no quadro Mas se for igual ao livro Juliette Você tem um bom caminho pela frente E assim As coisas vão se desenrolar Nessa temporada Pelo que eu entendi De uma maneira onde A gente vai ver a história Do Silo 18 acontecendo E em paralelo No próximo episódio A gente vai ver a história Do Silo 17 Onde está a Juliette Então vai meio que mesclar Mais ou menos assim Tanto que o segundo episódio É um episódio focado No Silo 18 Focado muito Nas consequências Da Juliette ter saído Do Silo 18 E como o governo Ali dentro Tá tentando Meio que contornar isso E também fazendo Eles acreditarem Que o lado de fora Realmente é perigoso Que o lado de fora Não é pra qualquer um E que a Juliette Foi pro lado de fora E não voltou Então assim O próximo episódio É muito em torno disso Em torno desses conflitos A gente vai ver ali Que todo centro político Vai estar naquela questão De será que a Juliette Ter saído Vai criar outro motim Outra rebelião E também as pessoas Começam a questionar As pessoas começam A pensar mais Sobre a Juliette Ter sido essa mártire Pra sair dali de dentro E pra mim Isso é muito legal Porque eu acho que Eu até falei um pouco mais Do que se desenrola Nos próximos Mas o ponto é Que a gente vai ver A temporada meio que dividida Assim E aí pelos livros Principalmente Novamente Eu vou tentar não falar Muito dos episódios Tem um momento de conexão Quando a Juliette Começa a se comunicar Com o Silo 18 Novamente E é isso É isso que eu posso dizer Pra vocês Sem dar spoiler Não sei se vocês Querem ou não spoilers Quem sabe eu faça Só um vídeo de spoilers Mas Eu amo o Silo Eu adoro o Silo Ai não vejo a hora De voltarem ali Pro passado Desenvolverem todo o enredo Do segundo livro Que é o do Preco Que é um livro Porque é um livro Que eu gosto muito Da forma com que Se desenrolou Todo o rolê ali Fora do Silo Antes de construir o Silo É isso que eu tinha pra falar Gente Depois vejo meu vídeo Da primeira temporada Lá tá bem legal E também eu falei um pouquinho Sobre o segundo livro Sobre o terceiro Mas Me conta aí O que vocês acharam Do primeiro episódio Que foi bem paradinho Tipo um episódio Que não tem tanto diálogo Mas na minha visão Foi um episódio perfeito Era tudo que eu esperava De um início de temporada Coloca tudo nos comentários Se vocês tem a dizer Deixa o like Que é muito importante Se inscreve aqui Para o próximo conteúdo De série de filmes Eu fico por aqui gente Grande beijo E tchau